Respeito ao chefe da casa. O nosso santo bateu, galera. Vocês são muito legais. Joga no quadro mesmo. Todo mundo se gostou aqui. Isso é muito importante. E agora a gente vai brincar de novo. De... Mímica! Você que está aí em casa pode tentar adivinhar antes da gente. Aqui é o seguinte. Quem é bom de mímica? Eu. Eu sou bom só pra adivinhar. Sou bom. Aí você começa. TVZé vai te estar com uma música só. Você vai saber. E a gente acerta. Quem acertar ganha uma balinha. Eu ia falar cerveja, mas eu ganho. Ganhamos um gole de cerveja. Daís, olha Ares. Mas eu não estou bebendo. Tem que ter balinha pra mim. Gente, presta atenção, hein? Tem tempo, né? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo, diretor? 5 segundos. 30 segundos. Pode cortar, mas não pode apontar. Quando você começar, você fala, tá? Começou, vai. Rock'n Roll! 50 reais! 50 reais! Eu ia falar. Eu ia falar. Não vale. Não, Lara! Certeza que elas combinaram. Não! Dupla tem essas coisas que tá combinando. Não pode fazer aqui, ó. É partinho. Não, eu fiz. Ela é desse jeito. Ela é assim. É Lara? Lara agora que vai fazer? Vai. Vai, Lara. Vai, Lara. Quero ver a Lara fazendo mímica. Lara, Lara. Gente, eu não sou muito boa nisso. Lara, Lara. Não pode fazer a boca, hein? Lara, Lara. 1, 2, 3 e... Já! Não! Alô! 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 Ajuda ela. Vamos fazer junto! Faz junto com ela. Faz a mesma, a mesma. Lua! Pela metade. Lua, cheia! Minguante, crescente. Eclipse. Eclipse. Eclipse da Lua, da amor! Ah, galera, valeu! É difícil, gente. Falando sério. Não é difícil. Tchau. Era difícil. Era difícil. Nossa, filhinha! Como que eu ia fazer um eclipse? Olha o eclipse da Lula. Eclipse da Lula. Gente, tá certinho. Como é que eu ia fazer um eclipse? Ó, ordem, ordem, ordem. Vai começar. Foi boa a ideia. Um, dois, três. Rock in 1 foi ótimo. Já. Garçom. Troca o dedo. Que família, Daniel. É, mas foi boa. Eu tive mais sorte. Caio César, Caio César. Você foi bem, Breno. Obrigado, Cilipão. Valeu, galera. É que a gente cantou essa música. Gente, vai ser a última mini, Calma. É a última mini. É a última? É. Um, dois, três, e já. Pena. Pena. Eu sei quem é. Que? Bateu. A moda foi lá. Acertou. Mentira, velho. Pena. 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 Pra gente. Como o que? Obrigado.